Então veja que está tudo interligado. Educação, saúde, infraestrutura, crescimento. A política antiga é o seguinte, caixinha, saúde é aqui, educação é aqui. Não, isso chama transversalidade. O que tem a ver esporte com saúde, cara? Tudo a ver. Tudo a ver. O que tem a ver educação com empregabilidade, com preparo de uma sociedade? Tudo a ver. O que tem a ver saneamento básico com saúde? Eu estou universalizando saneamento básico. Tem tudo a ver com saúde. Se aplica um real aqui, economiza quatro aqui. Deixa de gastar. Então essas coisas, se você tiver uma visão sistêmica da função do público, em gestão sobre essas áreas e de maneira transversal, a gente consegue avançar muito. E é isso que está acontecendo no Mato Grosso do Sul.